Salve galera, professor Bambam de volta Vou fazer um videozinho aqui pra vocês rapidinho aí com o celular A imagem não vai ficar tão boa, mas eu vou postar Eu tenho feito... Primeiro eu vou contar uma história aí Eu sempre estou postando alguma coisa lá sobre... falando sobre produtos naturais, sobre ervas e tal E tem um alimento que eu sempre consumo que é muito bom pra saúde E aí as vezes eu falo pra galera, a galera assusta e tal Então eu resolvi fazer esse videozinho pra falar um pouco sobre o alho Então eu falo pro pessoal assim, eu falo que Deus tem uma cesta de alimento do lado dele E nessa cesta tem alguns alimentos, né? Então eu falo do ovo e nessa cesta de alimento tem o alho Certeza absoluta que tem o alho, porque o alho é um alimento maravilhoso E a primeira vez assim que eu tive contato com o alho Eu me recordo que meu tio, o tio Val, ele tomava muito alho Ele comia muito alho, ele picava alho na comida E na época eu achava estranho, eu falava, pô, vai comer alho, vai ficar com mau hálito e tal, né? E ele gostava muito do sabor do alho, que de fato é muito saboroso Só que ele também comentava que fazia bem pra saúde Mas eu nunca, criança, jovem, eu nunca me interessei em querer saber o porquê Até na época eu até falava que alho faz bem pra saúde O cara gosta de alho, fica inventando essas histórias aí, né? Mas de fato, depois a gente vai pesquisando e vai estudando E quanto mais o tempo passa, mais confirma que meu tio era muito sábio, né? Uma vez, alguns anos atrás, uns 5, 6 anos atrás Eu fui numa cebo em São Bernardo do Campo comprar uns livros Ali numa ruinha ali na... Como é o nome daquele bairro? É... Baeta Neves E eu cheguei na cebo com a minha esposa E tinha um senhorzinho bem idoso lá, bem velhinho, né? Tinha 100 anos, o senhor, 90 e poucos anos, quase 100 anos lá Trabalhando na cebo Eu cheguei, cumprimentei o senhor e tava ali procurando livros, né? Dando uma olhada nos livros de arte marcial, esses livros, né? De meu interesse E aí ele veio e veio me atender Ele falou, ó, posso te ajudar alguma coisa, jovem? E eu olhei assim pra aquele senhor, um senhor tão idoso, né? E lúcido, assim Ele falou... Eu falei, não, eu tô procurando livros sobre artes marciais, sobre educação física e tal Aí ele falou, olha, esses livros ficam aqui, você tem algum assunto específico? Eu falei, é mais artes marciais Aí ele foi lá e pegou os livros, ó, falou, tem esse e tal E ele me atendendo super bem e super lúcido, falando e tal E aí eu fiquei curioso, né, com aquele senhor, né? E aí eu perguntei pra ele No final, quando eu tava indo embora, eu separei os livros lá Aí eu falei, eu cheguei nele e perguntei Eu falei, senhor, posso te fazer uma pergunta? Ele falou, não, pode fazer Falei, qual que é o segredo pra viver, né? Perguntei a idade dele Ele falou, noventa e oito, se eu não me engano Noventa e alguma coisa, eu não me recordo Eu sei que era pouco menos de cem E aí eu perguntei pra ele, falei Qual que é o segredo pra viver bem, querido senhor, assim, né? Chegar a ter bastante idade e ainda lúcido, trabalhando, né? Aí ele olhou pra mim e falou assim A primeira coisa eu já tenho certeza que você faz Aí eu fiquei olhando Aí ele falou, você treina, né? Eu falei, eu treino Ele falou, é, então já tá no caminho certo E a segunda coisa É você trabalhar Não pare de trabalhar Esteja sempre ativo Sempre usando o seu cérebro pra fazer alguma coisa Pra estudar, pra ler Não pare numa cama Não fique em casa Sempre esteja fazendo alguma coisa Coisa que minha avó já também comentava, né? Minha avózinha falava que se ela parasse, ela morria Tinha que estar em movimento Cuidando das galinhas Cuidando das coisas Sempre se mexendo E a terceira coisa Consoma alho Eu falo assim, alho, ele é? Eu faço assim Eu pico o alho bem picadinho O tamanho de um comprimido E de manhã eu Eu tomo Pego três Dois, três dentes de alho E ponho na boca E tomo com água E antes de dormir também Eu faço a mesma coisa De manhã em jejum E pouco antes de dormir Né? Ou durante o dia Mas em jejum De manhã cedinho Eu passei a fazer isso daí Durante um período E depois acabei deixando pra lá A gente acaba relaxando Mas de um tempo pra cá Eu retomei Com esse hábito Então é muito bom E aí eu passei a pesquisar também Cientificamente O alho E acabei descobrindo Várias coisas, né? Então assim Eu fiz uma colinha aqui E aí alguns dos benefícios do alho Bom, primeira coisa O alho é antibiótico, né? Então Ele combate aí várias Né? Verme E também até pro próprio corpo Né? Às vezes você tá precisando Tá com alguma coisa O alho já Já cura Eu me recordo que eu tava com uma Uma Não era uma micose Era uma coisa nudez Assim Tava descamando Não sei se tava lavando muito a mão O que que era Ou se... Não sei E aí eu fiz um teste, né? Eu vou consumir o alho Assim Duas semanas E vou observar E sarou Tirou tudo, tá? Então assim Às vezes você tá com alguma coisinha Aí o alho Ele é um antibiótico maravilhoso, tá? Então assim Eu anotei algumas coisas aqui Então ó É... O alho contém alicina Que combate o colesterol ruim, né? Que é o LDL E o triglicérides Ele reduz a pressão arterial Porque ele relaxa os vasos sanguíneos E consequentemente Também diminui a pressão Diminui a pressão arterial Protege o coração Né? Previne trombose Porque é rico em antioxidante Oxidante também Previne envelhecimento, né? Eu vou postar a tabela nutricional aí Junto com esse vídeo Ele é um antibiótico Destrói as bactérias desnecessárias E prejudiciais ao organismo Também é bom pra febre Parasitas, vermes, né? A pessoa tá com verme Se consumir alho Ele mata esses vermes E tira esses vermes, né? De dentro do organismo Isso tem estudos científicos Que demonstram isso daí Tá bom? Envelhecimento por nicotina Então os fumantes aí, né? O ideal seria não fumar Mas se você tem esse mau hábito aí O alho pode ser um aliado aí Pra você Pra reduzir, né? O seu prejuízo, tá bom? Cólicas, infecções por fungos e micoses Que foi essa que eu citei no dedo Um fungo aí, alguma coisa Consumir o alho durante duas semanas Acabou, cessou, tá bom? No Egito ele foi usado como moeda Para pagar os construtores das pirâmides Pra vocês terem ideia O quanto que o alho Sempre foi valorizado Ele era fornecido aos escravos Com a finalidade de aumentar A resistência e a força Então os escravos na época Lá no Egito Também consumiam o alho Que os médicos diziam na época Que aumentava a resistência E a força muscular dos escravos Lógico, também aumentava o sistema Melhorava o sistema imunológico O cara ficava menos doente Mais forte E mais resistente, né? Foi encontrado também o papiro de Ebers Que é um papiro egípcio E ele fala O primeiro documento farmacológico, né? Sobre ervas E ele menciona a utilização de alho em ferimentos O médico Galeno Que era um médico grego Famoso também Ele indicava o alho Para... Ele dizia que era a panaceia do homem comum, né? O Hipócrates Também grego Prescrevia o alho Para curar tumores uterinos E vermes intestinais Tá? Então, pô Já faz tempo que o alho está rolando Que a galera Já usa Como medicamento Na prevenção de doenças E hoje em dia Na era moderna A gente com mania De ficar comprando remédio aí Da farmácia Acaba não Utilizando dessas coisas naturais Que Deus Deus deu de presente Deus deu de graça Para a gente aí, né? Então Aqui também tem Um outro comentário Que eu achei interessante Que na Ásia Central Índia Os povos ainda tem esse hábito De se acudir